Natal tá chegando! Você quer deixar a casa mais bonita agora pro Natal? E o espírito natalino? Não vamos deixar passar em branco não, né? As crianças gostam tanto da casa toda enfeitada, iluminada. É uma vez por ano só, aproveita esse momento, tá? Se você quiser guirlandas, árvores de Natal, enfeite pra colocar na árvore, enfim. Vem aqui o enfeite de porta também, vem pra essa loja aqui, que eles fazem tudo num trabalho manual, assim, maravilhoso pra você. E como é fabricação própria, eles têm um precinho lá embaixo também. Desde a árvore montada já, ou as luzinhas pra colocar na árvore, todos os enfeites que você puder imaginar, até máquina de fazer neve. A gente vai mostrar agora aqui pra você, viu? E com precinho legal. A loja o ano todo, Adilson, vocês trabalham com... O ano todo. Artificial, arranjos artificiais. Arranjos artificiais. Agora, fim de ano é Natal, tá? Tudo que você quiser pra Natal, fabricação própria, com preço lá embaixo. Por exemplo, olha essa mesa aqui, quanta coisa você vai encontrar, né? Ó, a meia, por exemplo, a R$2,70. R$2,70, gente, porque eu falei que eles têm precinho bacana, viu? Aqui, ó, esse calendário que eu achei o máximo, super original, o Papai Noel aqui, com todos os dias do mês também. Desde o dia 1º até o dia 24, que é a chegada do Papai Noel, a criança vai colocando uma balinha por dia, esperando o Papai Noel chegar. É muito original, né? Quanto vai sair? R$6,00. R$6,00. É isso mesmo, R$6,00 do calendário, viu? Aqui, ó, você vai ter as guirlandas, o Papai Noel, o anjo também, que tá lindo, Jesus, né? Tem tudo pra você, os castiçais. Enfeites aqui, ó. 12 maçãzinhas por R$2,00. Aqui, o laço, ó, R$2,00 no laço. Esse outro, você leva 2 por R$2,00, né? É muito... Não, não, R$0,90 ou então R$2,00 por R$0,90. É barato demais, gente, até se confunde de tão barato que é. Aqui, ó, enfeite de geladeira, por exemplo, com o precinho muito bacana também. A máquina de fazer neve, que a gente não mostrou, gente, que é fantástica, extremamente original, tá? Você vai encontrar aqui. Agora, por R$0,60, você vai deixar a sua árvore, ó, cheia de enfeites. Porque olha quantos tem aqui. R$0,60. Esse outro... R$0,60. R$0,60. Chega aqui e escolhe, né? Escolhe, as bolas também. R$0,60 também. R$0,60, cara, olha. Precinho legal, né? A fabricação própria aqui, a maioria dos produtos que eles têm. Tem o Papai Noel, as árvores aqui do fundo são lindas. Só é o seguinte, vem deixar a sua casa mais bonita aqui agora no Natal. Se quiser as luzinhas também pode me buscar, tá? Aqui na Avenida Angélica. Mota aí nos fundos, fica super bonito, ó. A Avenida Angélica 2076. A Avenida Angélica 2076. O telefone aqui, qual é, Adilson? 2-5-8-7-1-11. Com você, em Fóre das Flores. Com você, em Fóre das Flores.